No meu primeiro dia de aula, não deu pra mostrar a roupa que eu vou usar no meu primeiro dia de aula Então agora eu vou aqui arrumar meu quarto e mostrar as duas opções que eu tenho pra me vestir Tá? Hoje a gente já tá quase tudo pronto, a gente não tá muito arrumadinho, mas é o que eu tenho pro gasto Pronto! Agora vamos ver a minha roupa, que tá aqui no meu armário, deixa eu mostrar pra vocês Eu tô de pijama, sério Vou mostrar aqui a minha roupa Ontem! Não quero saber da minha roupa de ontem, quero saber da que eu vou usar hoje, né? Gente, eu gosto muito dessa daqui Dessa, ó, dessa blusa Vou mostrar aqui pra vocês Ela tem essa toquinha Ela é muito quentinha, muito gostosinha de usar É muito boa, então acho que eu vou querer usar ela hoje O amor é real Ótimo no inglês, ó Love is... sei lá Eu só sei que o significado é o amor é real Então assim Aqui tem um rainbow de uma cor de dente Então agora vamos ver a calça, né gente? Eu tenho uma calça leve, mas ela tá suja Eu acho que é melhor eu usar essa Vamos experimentar essa, gente, acho que fica bonita Essa calça aqui Eu acho que fica legal Acho que tinha secado, só Minha segunda opção Deixa eu ver Pode ser Essa blusa Ó, essa blusa aqui, ó Aqui, meu Deus, derrubei tudo Já são dois... faz dois minutos que eu tô gravando esse vídeo Gente, como é que eu vou só desembaraçar essa roupa É porque tá... ó Aqui, ela já tem a calça teiga Aí, deixem nos comentários Quais são as roupas que vocês... Qual era a que vocês mais gostaram? Pode ser a que vocês quiserem? Só deixem nos comentários qual era a roupa que vocês mais gostaram Tem essa blusa Que pode botar com essa calça Ou essa calça Porque também pode botar com essa blusa Essa calça também pode botar com aquela blusa, tá? Vocês que decidem Beijinho A gente vê lá Meu, vou postar meu moquinho Lá no YouTube E vou gravar um... Um videozinho, um short Pra mostrar como é que ficou a minha roupa que vocês decidiram Ou no TikTok, tá, gente? Vocês podem também deixar aqui nos comentários Onde vocês acham melhor Onde vocês acham melhor E vocês acham melhor